Existem momentos que encontramos a fonte de dados dentro de um arquivo compactado. Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como extrair um arquivo dentro do repositório GitHub utilizando o Azure Data Factory para descompactar dentro do Azure Data Lake. Espero que goste. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas. Vamos lá! Utilizando o Azure Data Factory Studio, nós iremos clicar no botão Novo Pipeline. Aproveito para renomear este novo objeto e lembrar que o Pipeline tem a função de orquestrar as atividades de manipulação dos seus dados. Perceba que podemos salvar este Pipeline mesmo sem nenhuma atividade existente, pois habilitamos o controle de versionamento no Azure DevOps. Temos também este procedimento em outro vídeo do canal. Link na descrição. Iremos pesquisar pela atividade de copiar dados e arrastá-la para a área de trabalho vazia. Aproveito para renomear este objeto e iremos configurar o conjunto de dados de origem. Nós iremos criar um novo para esta solução em específico. Vamos extrair os dados da internet, utilizaremos a opção HTTP e como nosso arquivo estará em formato compactado, iremos escolher o formato binário. Defini o nome para este novo conjunto de dados e escolher o serviço vinculado que executará a extração deste novo objeto. Na próxima etapa, iremos definir o nome do LinkedIn Service e o caminho inicial para a página de internet que contém o arquivo que desejamos. Neste caso, um repositório do GitHub. E como este acesso à página é pública, nós iremos definir o tipo de autenticação para anônimo. E testar a sua conexão para ter certeza que ela foi executada com sucesso. Procedimento finalizado, clicamos no botão Criar. Estando com o novo objeto selecionado na lista de opções, nós agora iremos definir o caminho relativo onde o arquivo compactado está armazenado. E clicar no botão OK para salvar as alterações efetuadas. Iremos configurar o coletor, ou seja, o conjunto de dados de destino para o seu arquivo zip. Clicando em novo conjunto de dados, pesquisamos pelo Azure Data Lake Geração 2, escolhendo também o formato como binário. Definimos assim o nome desse objeto e selecionamos o LinkedIn Service para ele. Clicando na opção Criação de um novo, alteramos o nome atual para o que desejamos. E selecionamos a conta de armazenamento onde este recurso foi criado. Após tudo ocorrer com sucesso, clicamos no botão Criar. Voltando para as propriedades deste conjunto de dados, iremos escolher o local em que este arquivo compactado será armazenado no Azure Data Lake. E apenas para exemplificar, dentro do meu recurso Azure Data Lake, temos na opção Container a estrutura de pastas e arquivos que iremos utilizar para executar este procedimento. E retornando para o meu Azure Data Factory, selecionamos a mesma pasta do sistema de arquivo que desejamos. Agora basta clicar no botão OK. Iremos definir o nome deste arquivo abrindo o conjunto de dados que criamos. Lembrando que poderíamos fazer este procedimento lá na criação. Contudo, é sempre importante entender que podemos fazer qualquer tipo de alteração, mesmo após o objeto ser criado. Vamos executar este pipeline através do botão Debug, pois ele permite fazê-lo sem a necessidade de publicar os objetos. Visto que o gatilho sempre utiliza a última publicação executada. Pipeline finalizado com sucesso, iremos retornar para o nosso Azure Data Lake. E percebam que o arquivo compactado que estava lá no GitHub, agora está dentro da nossa pasta. Nosso próximo passo será descompactar o conteúdo deste arquivo na mesma pasta. Iremos assim adicionar uma nova atividade de copiar dados, associando a conclusão da atividade anterior. Estou garantindo que estas duas etapas sejam executadas em série. Infelizmente, não poderemos reutilizar este conjunto de dados para apontar para este mesmo arquivo, pois precisamos alterar a propriedade de compressão. Iremos criar um novo conjunto de dados de origem para esta atividade, utilizando o arquivo encontrado no Azure Data Lake. Não preciso criar um novo serviço vinculado, pois este pode ser reaproveitado. Selecionamos o arquivo da estrutura de pasta, e não somente a pasta, e abrindo este novo conjunto de dados, alteramos a propriedade de compressão para ZIP. Logo abaixo, temos o nível de compressão, normalmente utilizado quando queremos compactar arquivos, e não quando precisamos descompactar. Define assim uma compressão rápida quando queremos que o arquivo seja gerado rapidamente, contudo ele tenha um tamanho um pouco maior. ou utilizar a opção otimizada, que vai demorar um pouco mais para gerar o arquivo, contudo o arquivo terá um tamanho menor. Neste caso, iremos apenas selecionar o tipo otimizado, e também iremos desmarcar esta opção, para evitar que a atividade utilize o nome do arquivo ZIP como o nome da pasta inicial que será criada. Analisando dentro do arquivo compactado, temos aqui uma pasta principal contendo o ano do censo que foi executado. Uma subpasta nomeada dados contendo alguns arquivos em formato CSV. E é justamente essa estrutura que esperamos estar disponível no final desta atividade. Sendo assim, iremos configurar o conjunto de dados de destino, criando um novo objeto de acesso ao Azure Data Lake. Selecionamos apenas as pastas, e com as duas atividades plenamente configuradas, executamos o debug novamente. É importante entender que estamos fazendo o download deste arquivo, lá no GitHub, para ser armazenado no Azure Data Lake, utilizando esta primeira atividade. E na segunda atividade, descompactar o arquivo ZIP na mesma pasta desta estrutura. Com o pipeline executado com sucesso, nós temos no nosso Azure Data Lake, após a sua atualização, a pasta principal criada e o conteúdo existente que nós vimos dentro do arquivo compactado. O legal aqui é que podemos tanto consumir esses dados em formato bruto, como inseri-los no seu banco de dados na nuvem. Espero que tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas. Até a próxima! Muito obrigado! Conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.